O que é que nós hoje temos para ouvir? O que o Zé vai ouvir pela primeira vez Vai ser novo e não novo Exatamente, ou seja, vamos ouvir uma música do Shira Com On Lock e Monsters Exatamente Ou seja, sem a Fuki Sim Sem a Fuki É um ouvido oficial Também o que eu entendi é um ouvido oficial E o meu amigo Zé nunca ouviu Desconheço, já me falaste bem disso Eu por acaso estou curioso para ouvir Muito curioso Vamos ficar muito surpreso Vamos ver E quem é que pediu este som? Quem foi? Quem foi? Foi o Maximus Alta Maximus Alta, muito bem Muito bem pedido Vai ser uma coisa boa E pessoal, não se esqueçam Escolhem o botão de inscrição Com força E o botão de inscrição A menção de inscrição Do sininho e dos likes Exatamente E espalhem a palavra do Zé Aos vossos amigos e familiares Toda a género pessoal Exatamente Exatamente Pronto, então sem mais demoras Mais demoras O Lock e Morphys O Lock e Morphys Cheira Com o Lock e Morphys Sim, Want to Live Want to Live Right? Icozoo Estamos de volta Icozoo Para então insistir este vídeo Want to Live Zé Deixaste mesmo curioso Por isso agora Estou mesmo Icozoo Debrados Icozoo 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 Icoxoo Icozoo Icozoo Zé, 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 o que é que tu tens-me a dizer, Zé? Diz-me, Zé, o que é que tu tens-me a dizer, Zé, deste som, Zé? Diz-me, Zé, calma, 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 Zé, toque-te-me, my friend, toque-te-me, ok, estou surpreendido, não estava à espera de uma coisa tão agressiva, não estava à espera, não estava à espera que fosse tão, tão violento e agressivo. Mas é aquele violento e agressivo que podes ouvir e que muda, 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 não estás ali, é pá, hã, 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 pera, estava a ouvir, hã, hã? É, sim, sim, hã, 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 depois tem aquela parte mais melódica, lá que o violino, não está, uma boa coordenação, Zé. E, claro, com o nosso amigo Flumir, hã, está a dominar a bateria, como sempre, Zé, ele domina aquela bateria com ele. Top 1, Top 1. Top 1, mas as transições dele. Acho que diz aqui que os Zé concordam que é o top one. Top one. Foi minha. Acho que é dos golpes que concordamos. Acho que sim. Também acho que sim. Também acho que sim. Claro que depois o nosso... O Gínia. O Gínia, exatamente. O Gínia. Pá, peço desculpa. Sabem que eu gosto bastante também dele. O Gínia para mim é um dos melhores. Ele e o Giron são top. É um casamento profundo também. Ao nível dos melhores todos os tempos. Eles são incríveis. E a Gínia com o violino. É pá. Enquadra. Enquadra. É aquilo que eu gosto. Que é Zé. É um violino que enquadra com a bateria. Que de repente estás ali. É pá. Depois vai para a guitarra. Mas enquadra com a guitarra. Parece que... É pá. Não sei. A Gínia tem aquele toque. Tem aquele toque e está. É a arte de cada um. É uma arte de cada um. É um toque exótico. Como os japoneses são. Que ficam diferentes os auditores. É sim. Eu disse que está a ser. Eu disse que está a ser. Vamos. 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 A Gínia tem aquele toque. É um toque exótico. 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 Bem, é assim Acho que vais concordar comigo Zé, aquele Sol da Gil Depois veio o Sheeran Depois veio o Genia E depois Perfection, perfeição Lindo, lindo, lindo Subarache Cada vez digo Esta banda É pena não ter tanto conhecimento E a gente já sabe o porquê Mas Realmente Era daquelas bandas que eu agarrava Neles e ia partilhar Para o mundo inteiro Mostrar o que é que é a Milwaukee Morpheus É verdade Concordo Plenamente Não há muito mais a acrescentar Eles são incríveis E esta música está a ser mesmo brutal Excelente Excelente E o Sheeran tem aquela acessividade Que eu I want to laugh É pá Brutal Sabes que aqui a voz dele até me parece um bocado diferente Não sei porquê Sim, sim, sim Parece que ele está a fazer um bocado diferente Pare Sim, sim Por exemplo É um bocado diferente da música da Under and in Sócios Sim, a lobo faz mais É Exatamente Está ali e vai Está ali e vai Ele é muito versátil Muito bom Sim, sim, sim Isso também é bom Isso também é bom Sim Vamos discutir Amigos É apenas que a música é pequena Porque o Milwaukee Morpheus já nos habitou com músicas bem compridas Muito É verdade Mas pessoal, pessoal, pessoal do Sheeran é Sheeran É o Milwaukee Morpheus É o Milwaukee Morpheus Mais do que a provar É os amigos É os amigos É sério Este som é incrível É sério Já agora Já agora Eu queria perguntar E a malta Se alguém sabe De um vídeo De um Milwaukee Morpheus ao vivo Com a música Da Black Mansion of Mothers Porque eu gostava de ouvir É só o vivo Gostava de ouvir E ainda não o encontrei E gostava Gostava de fazer react E esse som Onde nós já fizemos Foi o primeiro Do canal Foi o primeiro do canal É verdade Fica aqui depois Depois aqui o editor Poupar aí alguns na zona Depois a malta quiser lá espreitar Foi o nosso primeiro vídeo E fizemos o Milwaukee Morpheus É pá Foi demais Verdade E foi uma música Xenida ao acaso E foi logo aquela Que nós ficou logo Ah Um bom impacto É bom Boa introdução para a banda Boa introdução para a banda Sem dúvida E acho que é isso Por isso que é isso Grande ação Grande ação Grande ação Grande ação Por isso Até o próximo vídeo Fica o Zou Bye Tchau 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 Tchau